A gente diz que não, né? Mas pra falar das coisas que eu faço, eu tô suando aqui. Caraca, é que eu não sei direito tudo que você faz. Ah, você faz suando apesar de quando? Não, deixa eu falar uma coisa muito séria do Petri. Deixa eu falar uma coisa muito séria do Petri. Porque ele não vai vender o peixe dele, então eu vou falar. O Petri conseguiu uma coisa que é muito rara, que ele começou a fazer o produto dele na internet, sem, tipo, ele não teve ninguém pra divulgar, não teve nada disso, ele começou a fazer, e ele tava com um monte de assinantes, da galera que pagava pra consumir as coisas que ele postava semanalmente, não é isso? Sim, ainda tem isso aí. Cara, isso é muito foda, uma pessoa começar do nada, não é filho de ninguém, não é porque não tem uma marca grande por trás, não é... E ele começar a fazer é uma pessoa que tem conteúdo pra caralho, que a galera quer ouvir muito. É, acho que sim. E hoje você tá com quantos podcasts? Você tem a Deriva, o Saco Cheio, ou é só Saco Cheio? Saco Cheio e o Desinformação, que é um amigo meu. Aí tá tudo nessa plataforma lá, o A Deriva também tá lá. Saco Cheio e TV. É, exatamente. Mas no palco você faz há quantos anos, assim? A primeira vez que eu fiz foi em 2013, num bar lá em Porto Alegre, um open mic, e aí eu fiz mais uma vez em 2013, depois uma vez em 2014 e uma vez em 2015. E aí depois eu só fui fazer de novo, abrindo pro Maurício Meirelles em 2017. Ele me chamou, a gente teve uma treta no Twitter, a gente fez amizade, depois ele me chamou pra abrir. E aí eu abri o show dele... Por isso que eu vou brigar com o Maurício, né? Você treta e tem amizade. Exatamente. Muita coisa começa no Twitter, né? Impressionante. Muita coisa começa no Twitter. E aí foi isso, aí eu abri o show dele, e aí eu fiz mais alguns shows lá em Porto Alegre. Aí eu me senti confiante pra fazer o meu show sozinho, porque, sei lá, eu vi que a cena da comédia era muito difícil de entrar, sei lá, não me dei bem com o pessoal. E eu pensei, vou fazer sozinho essa porra mesmo. E aí eu comecei a fazer sozinho, eu fiz o meu primeiro show sozinho aqui em São Paulo, aí lotou o bar. Eu pensei, caralho, se lotou o bar, eu posso fazer mais lugares. Aí eu fiz uma turnê em 2019, em todas as maiores cidades. Foi do caralho, e aí depois disso eu continuei fazendo. Eu fiz o ano passado no Bixiga aqui, mês de outubro, outubro? Outubro inteiro. Todo domingo no Bixiga, lotou tudo também. Foi do caralho. Então eu peguei esse caminho meio alternativo e fui por fora da cena, sei lá, um negócio meio por conta própria mesmo. Ah, que legal. Legal saber, né? Incrível, cara. Muito, muito. A gente não conhece muitas pessoas que fazem isso. Fora da curva, né? É, muito, muito. Porque a gente tem isso no meio da comédia, né? A gente vai meio que subindo todo mundo junto. Um vai levando o outro, um vai levando o outro, um vai levando o outro, vai crescendo, vai crescendo, você agarra aqui, você agarra ali. E você fez, você construiu sozinho o teu caminho. Que legal, é. Que legal saber disso. Depois que ele fez os contatos. É. Né? Depois que você já tava... Depois que eu tava fazendo, o pessoal começou... Quem é esse cara aqui? O pessoal começou a entrar em contato. É porque eu conheci o Meirelles também, conheci alguns comediantes, tipo o Pedro Lemos, a Cris também, né? Foi por causa do Meirelles. Sim. E aí, então, fui por fora, depois comecei a conhecer o pessoal, mas mesmo assim, eu não tô no circuito, na cena. Eu ainda faço meu negócio por conta própria. E tô de boa, assim. Acho bem legal.